Salve galera, Yubi do Cultura em Peso aqui, mais um disco que eu recebi. Esse disco é da banda Institutum Cultura Visível. Veio pela Jéssica, Jéssica Mar, Reverbera, muito obrigado, valeu. Vou abrir agora. Esse disco foi lançado em 2020, durante a pandemia, o que atrapalhou bastante a divulgação dele, de certo modo, porque eles não puderam fazer tour, não puderam fazer shows. Se eu tivesse um aí era bom, porque não estou conseguindo abrir. Vamos ver, faço isso aqui. É uma banda que flutua muito entre o hardcore e o metal. Não dá para dizer nem que é hardcore e nem que é metal, porque em alguns momentos lembra até um pouco a Infecção Raivosa, que é uma banda muito foda de hardcore, mas em alguns momentos ela flutua muito dentro do metal e faz essa fusão. Não chega a ser parecido com o HitBrit, por exemplo, mas tem grandes influências aí. Esse aqui é um encarte do disco. Vamos abrir ele aqui. Deixa eu tirar o disco aqui, que tem uma imagem aqui por trás. Esse é o disco. Aqui é a imagem que eu estava falando. Vamos tirar aqui o encarte, o que tem aqui dentro. Vamos ver. Ele vem com uma arte bem feita, minimalista até. Vamos abrir aqui. Tem mais símbolos aqui. É um disco que tem letras muito, muito políticas. Inclusive, falava muito da realidade do Brasil, das questões sociais. Vale a pena ouvir, vale a pena entender as letras, não só a parte instrumental, conhecer a banda e sobre o que eles falam. Isso é muito importante. Tem muita gente que depois diz Ah, mas eu não imaginava a tal postura, X e Y, mas nunca parou para ver as letras. Esse disco tem letras muito interessantes. Tem aqui as letras Insurgência, Vertical, Frêmeto. Ele está disponível também no YouTube, você consegue ouvir ele no YouTube. Foi onde eu ouvi primeiro, porque eu queria pegar ele lacrado para fazer o vídeo. Mas agora eu vou escutar, não sei o que, com toda a certeza. Então, apesar de ter sido um disco que não ganhou tantas reviews, tanta divulgação pelo momento, que foi lançado, foi lançado se não me engano, em 20 de março de 2020. Eu acho que é essa a data, se eu não estiver errado. Então, fica aí a dica para vocês conhecerem, para vocês acompanharem. Eu vou colocar algumas fotos depois do disco aí no vídeo. Muito obrigado, Reverbera. Muito obrigado, Jessica. Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.